Oi galerinha do Youtube, tudo bem? Hoje vim abrir mais uma LOL caseira da Copa E olha que até alguns jogos já passaram da Copa Ela é um Foot LOL E se vocês não viram o outro vídeo que eu fiz uma LOL caseira da Copa Vai estar aqui em cima nos cards E uma amiga minha também vai abrir uma LOL desta Ela me achará Júlia só que não me tem cor, morais Se você também quiser ver a LOL que a Juju abriu Depois desse vídeo, corre lá no canal dela Pra você também ver que LOL ela abriu Qual será o país que eu tirei? Vamos descobrir? E a Júlia? Será que uma de nós vamos tirar uma LOL rara? Então vamos começar a abrir Primeira camada Olha só pessoal, essa é a primeira camada É bem parecido com a LOL, só que é um pouco diferente Porque aqui tá escrito Foot LOL e não tá escrito Panini E aqui tá escrito Panini e não tá escrito Foot LOL Né pessoal? Olha só pessoal essa dica Esse é um coração azul Com uma bandeira vermelha e branca Cheia de estrelinhas De que país será essa bandeira? Se você sabe, coloca aqui nos comentários Mas não passa pro final do vídeo pra descobrir não E aqui também tem um jogador de uniforme todo amarelo chutando uma bola De que seleção será esse uniforme? Não sei né pessoal E se vocês não conseguiram ver direito, a dica vai estar aqui Então vamos à segunda camada dessa LOL Porque eu estou ansiosa pra saber de qual país é essa LOL Olha só essa segunda camada É igual a parte de dentro do meu álbum E essa camada vem com os adesivos Gente, é mais uma coisa amarela Dessa vez uma chuteira Toda amarela, preta e branca E ainda tem uma bola de vários países Três medalhas E a taça da copa Que país será este? Vocês já sabem? Então vamos à nossa LOL Mas olha só pessoal A bola da nossa LOL É uma bola de futebol Por isso que ela se chama Fute LOL né pessoal? Porque ela é da copa E tem uma bola de futebol A primeira coisa que eu vou mostrar pra vocês É o guia Qual será destes países? Aqui tem uma bandeira igual a do país da dica Será que é a mesma? Não sei, não tem nome né pessoal? E aqui tem uma LOL muito linda Que é a LOL Julinha Vocês já viram no vídeo que eu fiz a LOL mano dela? Ela não existe pessoal Fomos nós que a inventamos Ela é uma LOL brasileira da copa Muito fofinha né pessoal? Então vamos às surpresas? Quantas surpresas será que essa LOL tem? Primeira surpresa O que será que é isso? Olha só pessoal Fute LOL Mais uma taça da copa Que lindo! Olha só pessoal Veio uma bolinha de futebol E também veio um troféu Mesmo que ela não ganhe a copa Ela já é uma campeã Porque ela está participando E deixa eu dar uma dica pra vocês pessoal Este país da LOL Já ganhou uma copa Quem será? Nossa próxima surpresa O que será? Esta é a segunda Olha que linda! É uma faixinha Ela é igual a da minha LOL esportiva E a minha esportiva da série Glitter Só que só mudou a cor né pessoal? Esta é a nossa terceira surpresa Eu vou contar todos os saquinhos aqui E vou falar quanto deu depois Olha que linda pessoal A chuteira da nossa LOL É azul e branca Nossa próxima surpresa O que será? Olha só pessoal Uma blusinha com a bandeira E um shortinho preto Gente esse é o mesmo símbolo da bandeira Da dica Próxima surpresa Olha que lindo pessoal A bandeira E a gente já pode saber qual é o país da nossa LOL Então agora vamos abrir a nossa LOL A nossa LOL é uma esportiva Igualzinha a essa Olha só quantas coisas lindas pessoal A LOL A bandeira dela E o troféu e sua bola A bola da LOL A bola da LOL Que é em formato de bola de futebol E aí pessoal Gostaram da minha LOL? O país dela é a... A Austrália Agora vamos ver a última surpresa Mas antes de abrir a surpresa Eu vou mostrar aqui o país da minha LOL Olha que legal pessoal Eu já tenho os jogadores A seleção O escudo E o boleiro Reserva E o normal Agora vamos ver a última surpresa O que será que é? Menina Oh Tuleia A mãe Você está brincando comigo A figurinha tinha chegado Você nem me falou nada Gente Minha mãe me pegou surpresa Fazendo essa LOL Eu estava esperando Há mil anos As minhas figurinhas Chegarem Para eu completar o álbum E se eu colar elas Eu vou completar O álbum todinho Tem exatamente as que eu preciso Olha Eu quero achar uma essa aqui no meio Tem escudo Vai 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 Cadê mais que eu não vou procurar ele Obrigada Gente ela me pegou de surpresa Eu achei que era mais Eu achei que era mais figurinha repetida da Austrália Mas não é Escondendo os segredos da sua família E eu pensando que o correio estava mentindo para mim Eu estou muito feliz Estou feliz demais Demais para estar feliz Estou muito feliz Você não entende o meu sentimento Eu vou deixar Olha O mestre não é do Brasil Mas eu vou deixar ele em primeiro lugar Pessoal Aqui tem 30 figurinhas Para eu completar o meu álbum Só faltava elas E a minha mãe Escondeu as figurinhas de mim Eu achando que o correio tinha esquecido Porque já tinha mais de um mês que eu tinha pedido Pessoal Eu queria muito colar essas figurinhas agora Mas não vai dar Espero que vocês tenham gostado da minha LOL da Austrália E agora passa lá no canal da Júlia Moraes Para você ver qual LOL de qual país ela abriu Beijinhos carinhosos E até o próximo vídeo Tchau, tchau Ela foi jogar Ela estava muito ansiosa E agora passa lá no canal da Júlia